E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Nós aqui de volta ao Papel de Pão, teologia simples para essa nossa vida complicada. E hoje, pela primeira vez na história desse programa, nosso time completo. Hoje eu, Gustavo, o Rafa, o Wendel, Vinícius e Jones, juntos, para pensarmos a respeito de um tema que talvez seja relevante para nós aqui, que a gente está vivendo de igrejas doentes. E quando nós falamos sobre igreja, nós não estamos falando só membros, mas estamos falando de líderes, de membro, de estrutura, e nós queremos pensar um pouco a respeito disso. Primeiro, já agradecendo você por nos acompanhar nesse programa. Quero agradecer meus amigos também por estarmos aqui juntos. E vamos lá. Vocês acham que hoje nossas igrejas... Eu estou, claro, generalizando, generalizar não é legal, né? Mas, enfim, nossas igrejas, elas estão, de certa forma, doentes ou elas se adoeceram com o tempo. O que é que vocês acham? Ou também, né? Pode falar que as igrejas são saudáveis. E pode ser esse o fato também. Eu acho que nossas igrejas são bem saudáveis e trazer características disso, né? O porquê vocês pensam assim. Bora lá. Gustavão, é muito difícil responder essa pergunta. Por quê? Porque quando a gente pensa em igreja doente, normalmente a gente está pensando em uma igreja que não seja a nossa. Às vezes a gente consegue ver a doença do outro, a gente consegue ver o problema que existe do outro lado, etc, 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 etc. Mas eu acho que para a gente partir de um pressuposto legal, ou seja, de uma base legal, eu acho que uma igreja doente é uma igreja que não cumpre o propósito para o qual ela existe. Qual é o propósito? Comunicar o evangelho e fazer com que as pessoas cresçam no evangelho. Então, eu acho que quando uma igreja não faz isso, então ela é uma igreja doente. Então, vou dar um exemplo rapidinho aqui. Ontem eu estava com um cara que veio, depois de 17 anos, na Universal, ele agora está chegando à nossa igreja para ser membro da nossa igreja. E qual é a grande diferença que ele percebeu? Olha, como era óbvio eu ter que procurar uma igreja que simplesmente lê a palavra e explique a palavra. E ele ficava, cara, eu não entendo como é que isso estava tão na minha cara e eu não via. Ou mesmo vendo e não concordando com algumas coisas, o medo ou coisa do tipo me impedia de continuar crescendo. O fato é, em 17 anos nessa igreja, e aí aqui eu cito a Universal sem medo nenhum, porque é uma igreja que não é uma igreja evangélica, ela é totalmente herética, é uma igreja... Se você participa da Igreja Universal, meu irmão, sai correndo dessa igreja, porque ela não fala nada do evangelho, ela não prega o evangelho. E eu falo isso com o coração em paz, em paz, totalmente em paz. Então, dito isso, eu estou dando o exemplo aqui do que seria. Ou seja, uma igreja doente. Uma igreja que não comunica o evangelho, uma igreja que não é capaz de fazer os seus membros crescerem no evangelho. Ótimo. Eu acho que se a gente... Vendo algumas coisas a respeito disso, e citando aqui Ronaldo Lidoro, que é um pastor presbiteriano também, grande missionário, e ele fala sobre isso, de igrejas que precisam, às vezes, de um termo mais técnico que usado, de revitalização, uma igreja que precisa de restauração no despertamento, é justamente, igreja meio que está enfrentando essa questão do evangelho que você disse, mas ela reflete na prática, não somente em questão de pregação, mas é uma igreja que apresenta uma certa apatia, uma estagnação, não tem essa paixão pela evangelização. Você vê o povo desanimado, é gente que não busca santidade, santificação. Isso é importante a gente pensar nisso também, né? E os outros aí? O que pensam sobre isso? Gustavo, eu acho interessante essa fala sua. Deixa eu ver se a gente está com um pensamento alinhado, quanto a esse comentário que você fez. Mas é que sempre que a gente pensa em revitalizar, a gente sempre pensa, a maioria das pessoas sempre pensa, naquela igreja que está passando por uma certa dificuldade financeira, ou talvez dificuldade numérica, não é isso? Quantidade de membros que estão ali presentes, e aí a gente considera a igreja uma igreja que está morrendo porque ela não tem saúde financeira, ou morrendo porque ela tem uma quantidade pequena de membros. Mas, na verdade, tem muita igreja aí que está morrendo, se é que já não está morta, com os bancos lotados. Então, realmente, o revitalizar vai muito além do que você encher a igreja de pessoas, ou ter uma finança, uma economia equilibrada. Revitalizar vai muito além. E o revitalizar, então, indo para isso que o Vinícius colocou, vai justamente para cumprir o propósito para o qual a igreja foi instituída. E é justamente fazer discípulos de Cristo. E não se faz discípulos de Cristo sem a pregação pura e simples do Evangelho de Cristo. Show! Deixa eu mudar a pergunta aqui, então. Bom, queria que o Rafa Jones pudesse pensar sobre isso. De acordo com isso que o Wendel falou, vocês creem, então, que uma igreja que é saudável... Nós já falamos, antigamente, nos episódios anteriores, sobre igreja relevante. Mas uma igreja saudável, então, ela é caracterizada pela sua pregação... Por esse termo, assim, saudável da Bíblia, do Evangelho, ou tem algo mais? Ou essa é a base de uma igreja saudável? Até para os nossos ouvintes aqui, que a gente está nos vendo, eu falo, olha, eu pertenço a uma igreja, que é saudável. Inclusive, tem livro aí, né, escrito sobre isso, o que é uma igreja saudável. Mas o que vocês acham, então? Qual a grande característica, quais as características dessa igreja? Oi, Gustavo. E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Bom, é interessante. O que caracteriza uma igreja saudável? Eu acredito que a igreja saudável, ela não é caracterizada apenas por uma pregação cristocêntrica. Claro, logicamente, uma pregação que coloca Cristo no centro é muito importante para uma igreja e, certamente, influenciará positivamente para essa igreja sair da sua doença, do seu mundanismo, do seu antropocentrismo, em rumo à cura, rumo à revitalização que nós estamos falando. Rapaz, esse Johnny sempre fala bonito, né? Esse antropocentrismo. Eu estava listando aqui, antes de eu falar de algumas coisas mais, eu estava listando aqui o que caracteriza uma igreja doente. Olha só. Eu coloquei fofoca, uma coisa bem prática, uma igreja que a fofoca reina, todo mundo fala mal de todo mundo. Desrespeito às lideranças, os membros falando mal dos pastores, o pastor falando mal dos membros e por aí vai. A imoralidade no seio da igreja, você até falou sobre a questão da santidade, famílias enfraquecidas, uma igreja que você vê que não é valorizada a família ou seio familiar, há muitas separações, uma igreja autocentrada, pregação antropocêntrica, crentes consumistas que querem que a igreja só preste um serviço para eles, não fazem discípulos, uma igreja que deixou de ser sal e luz. Então, nesse sentido, eu acredito que é necessário, sim, a palavra... Show! Acabou. Valeu, pessoal, obrigado, até a próxima semana. Fiquem com essa. Perfeito, essa lista, tem que imprimir essa lista, tem que escrever e imprimir essa lista, perfeito. Eu ia só comentar, aí eu vou deixar o Rafa acrescentar mais coisas. Além da palavra, eu creio que uma igreja precisa para ser saudável do discipulado. Sim, o discipulado acontece também na pregação da palavra, mas nós entendemos que o discipulado é algo mais do que essa pregação de domingo. A pregação de domingo pode ser excelente, extremamente voltada para a Bíblia, expositiva, chega a Cristo em todos os sermãos, mas precisa de algo mais, precisa desse acompanhamento e essa vivência que só o discipulado pode trazer. Então, a igreja que não faz discípulo está morta, infelizmente. Show, bacana. Eu quero... O Jones definiu muito bem uma igreja doente e eu acho que tanto o Vinícius quanto a doendo trabalharam bem a questão de uma igreja saudável. Eu gostaria de dar um testemunho, na verdade, do que eu tenho vivido aqui, que é muito parecido com tudo isso que vocês estão dizendo. Há cinco anos eu sou pastor de uma igreja que tem mais de cem anos. A igreja vai completar esse ano agora há 138 anos. Você é pastor mais de cem anos ou é a igreja? Não, a igreja tem mais de cem anos. Eu sou pastor há cinco. Eu falei isso, eu acho. Sou pastor há cinco anos de uma igreja que tem 138. Pronto. E nesse sentido, essas características que o Jones colocou, todas elas estavam presentes nessa igreja que tinha como necessidade a revitalização. Só um parêntese aí, é bem importante colocar que alguns pastores que trabalham com plantação de igreja não acreditam em revitalização. Eles acreditam que a igreja morre, e o que você faz é plantar uma igreja nova no seio ou pelo menos no espaço de uma igreja antiga. Eu não chego a esse ponto de dizer que não é possível, porque há pessoas aqui que lutaram e seguraram esse trabalho durante esse tempo. E o que você tem agora é a cooperação dessas pessoas para uma revitalização. A complicação é que você tem que lutar com status quo. E aí que é complicado. Todo esse sistema baseado em fofoca, no antropocentrismo, na ideia de programações que atendam às necessidades dos membros, uma igreja consumista, esse sistema precisa ser confrontado e desconstruído. E aí está a complicação, porque para você revitalizar uma igreja ou pelo menos estar dentro de um espaço onde a igreja está morta, você precisa destruir algo que tinha no passado. E o que destruir não são as pessoas que estão ali, mas esse sistema que é um sistema doente, um sistema fundamentado exatamente nesse consumismo e no pecado, na imoralidade. Então, o processo é lento, é complicado, é difícil, mas chega bem perto do que esses especialistas dizem, de quase uma nova igreja, uma nova igreja num espaço de uma igreja antiga. O que eu usei muito a meu favor aqui foi exatamente a história, a bela história de fundação da igreja para trazer de volta esse espírito, esse entendimento e confrontar com a realidade presente. Então, fala, fala, Gustavo. É interessante que você disse que esse processo ele é lento, ele leva tempo. E talvez a maior dificuldade que os líderes, pastores têm é de entender esse tempo que leva tempo. Porque eu lembro quando a gente é novo, jovem, aquele ímpio de resolver as coisas, às vezes, a juventude da igreja cobra isso também. Gente, nós precisamos caminhar aqui, nós precisamos seguir em frente com a igreja e quer resolver a coisa. e isso fere gente. A gente está falando aqui de uma longa história também, por meio de igrejas aqui que tem tempo para chegar nesse período e às vezes não são igrejas muito novinhas, são igrejas históricas mesmo que tem toda a sua referência e se chegar ao pé para mudar de uma vez por outra, nós não vamos a gente não aguenta isso. Basta você fazer uma comparação com o organismo vivo. Você está doente, você vai tomar remédios e vai ter uma recuperação gradual, você não recupera de uma hora para a outra. Você vai fazer uma cirurgia para tirar um câncer, você vai levar um tempo para se recuperar. Então, esse tempo ele é necessário, essa paciência ela é necessária e é bem complicado. Mas uma coisa que é fundamental é manter a palavra de uma igreja saudável baseada no discipulado, baseada no relacionamento. Eu coloco quatro elementos principais para uma igreja saudável funcionar. e aí essa palavra precisa estar presente em todo o processo de revitalização ou de cura de uma igreja doente. Primeiro, uma vida de oração. Esse contato pleno com Deus, diário com Deus. Uma vida de oração. Segundo, uma vida de pregação. Pregação ligada à fidelidade da palavra, à exposição da palavra. Esses dois aspectos apontando para cima e dois aspectos apontando para baixo. A comunhão, relacionamento, o cuidado de um dos outros. E essa comunhão precisa desembocar na missão, que é o outro aspecto para baixo, para o mundo. Então, você tem esses quatro aspectos. Dois voltados para cima no relacionamento com Deus e dois voltados no relacionamento com o homem. E aí, eu coloco aí para ficar rimando, para ficar certinho o pessoal para decorar. Oração, pregação, comunhão e missão. isso é uma igreja saudável. Deixa eu fazer outra pergunta aqui para vocês. Vocês acham que existem líderes que estão doentes ou que são doentes nesse sentido que nós falamos? Vamos trazer isso para nós agora, né? Vocês acham que existem líderes, pastores, assim, ou que enfraquecem ou adoecem as suas igrejas? com certeza. Eu acho que tem os dois caminhos, né? Tem pastores que adoecem a igreja e tem igrejas que adoecem pastores. Exato. O Jones falou agora há pouco, o Jones falou agora há pouco aí, o Rafa também frisou sobre essa questão do consumismo, né? Tem um cara de pastor aí doente que está sendo o vendedor para esse consumismo aí, o comerciante. Então, esse cara está doente. Está doente. Gustavão, eu vejo assim, com certeza tem líderes doentes, com certeza tem pastor, senão deveriam ser pastores, caras que já começaram o ministério doente, ou seja, eles já foram doentes do ministério e talvez acharam que o ministério seria justamente a cura dessa doença. Então, a gente passou pelo seminário, a gente viu que isso acontece e etc. Existe um processo também que o Rafa falou de igrejas que são doentes, pessoas doentes, porque quando a gente fala da igreja doente, nós não estamos falando da estrutura, não estamos falando do prédio, nós estamos falando que existem pessoas ali e que o seu coração não estão em Cristo, estão em si mesmo, estão no seu próprio évio, estão na sua própria vontade, estão no seu próprio desejo, essa mente consumista e etc., e aí quando o pastor chega empolgado numa igreja onde a realidade é essa, rapaz, o processo é extremamente lento de recuperação e o cara precisa estar muito focado na cruz do evangelho para não adoecer o seu coração. E olha lá que ainda assim ele vai sair no fim desse processo. O Rafa, por exemplo, envelheceu uns 25 anos nesses cinco. está acabado, o menino está acabado. Isso é uma verdade verdadeira, gente. Olha o cabelo como está branco. Rapaz, da igreja não, são filhos que estão chegando na adolescência aí, rapaz, são filhos adolescentes aí agora. Quem dera, meu problema fosse só esse. E existem, gente, pastores doentes no processo, ou seja, independente da igreja, o cara entra num processo de culpar a igreja, de culpar a família, de culpar a si mesmo, quando, na verdade, ele, mais uma vez, ele não está cumprindo o propósito para o qual ele foi chamado. Aqui, só fazer uma aspas aqui, viu? Eu comecei dizendo sobre comunicar o evangelho e me parece que a interpretação foi pregação. Eu não usei a palavra pregação, eu usei a palavra comunicar o evangelho. Então, pregação é um dos meios de comunicar o evangelho. Por exemplo, para mim, uma igreja que hoje existe sem internet, sem rede social, sem comunicar através dessa plataforma é uma igreja doente, porque é uma igreja que não consegue comunicar com a nova geração. É uma igreja que existe hoje, ela necessita urgentemente entrar nessa forma de comunicação e se ela não faz isso, isso mostra ou é um sintoma de uma doença. Eu creio que, eu sempre falo isso, de generalizações, a gente traz dificuldades com isso, mas claro que isso leva em relação a, leva em consideração o contexto de cada igreja também, essa questão do estar conectado, de estar presente, eu acho que nessas grandes cidades quando a gente está falando e claro, isso é imprescindível, né? gente, eu quero que nós possamos tratar isso aqui na prática de um membro, um membro saudável mesmo, um cara falando, eu tenho vivido o evangelho, isso aqui, eu tenho, de que forma prática o cara vive isso? Ele, ele fica, eu quero trazer isso para a nossa cultura, sabe? da forma como a gente influencia ou é influenciado pela nossa cultura e nós estamos falando de igrejas que são, já falamos sobre igrejas relevantes, mas estamos um pouquinho sobre isso aí de estar saudável ou não, mas como que vive um crente saudável? Ele fica só ouvindo pregação o dia inteiro, ouve só música gospel, como é que é isso, cara? Como é que um crente lida com a cultura? Ou então, como é que as nossas igrejas devem lidar com isso? Eu posso começar respondendo. Um crente saudável, eu acredito que inicia dentro do convívio da igreja, para depois sair desse convívio para a cultura. Então, dentro do convívio da igreja, esse crente saudável, ele é um camarada que é disposto, que está pronto para ajudar e servir, né? Tirando aquelas coisas, né? Não se envolve em fofoca, não se envolve não está ali para criticar os líderes, apesar de que, sim, ele pode dar opinião, ele pode discordar, a gente não vive um clero, né? Então, os líderes não são santos e perfeitos, então pode ser discordado alguma decisão ou outra, mas ele está ali para somar e ajudar. E isso reflete tanto em sua vida, uma vida guiada pelo Espírito Santo e pautada do discipulado e do Evangelho, reflete tanto em sua vida, que ele vai atrás de novas pessoas no mundo, mas não simplesmente um envolvimento no mundo apenas e unicamente por meio da ação social. Também, eu acredito que o Evangelho pode ser comunicado e deve ser comunicado com obras, mas ele se envolve no mundo através também da palavra a fim de fazer novos discípulos e trazer novas pessoas para o seio da igreja. E ele se envolve no seu trabalho dessa forma, ele utiliza o seu trabalho como um meio missional. Então, esse é... Ainda mais em tentar colocar isso que eu falei de forma prática, porque essa palavra é boa demais, ela é muito boa para a gente poder falar a respeito disso, do crente usar o seu trabalho de forma missional. como que alguém pode fazer isso lá no seu trabalho? É ele fazendo um culto semanal? É ele fazendo uma devocional com a turma? Como que é? E os outros aí podem ajudar também. Me ajudem aí, viu? Eu vou começar, vocês continuem. Eu acredito que essas pequenas coisas, elas são importantes também. Por exemplo, se há abertura para fazer sempre uma devocional no seu trabalho, claro que não são todos os trabalhos que vão ter isso, que vão poder fazer isso. Por exemplo, aqui na Nova Aliança nós temos um irmão que é militar e lá sempre, eu acho que as terças ou as segundas-feiras tem uma devocional. Então, todo mundo conhece como o rapaz que toca, o irmão que toca, ele sempre traz uma palavra, eu já fui lá falar. Então, isso já é um envolvimento no seu trabalho. Agora, é mais do que isso, não é só isso, isso é o início, isso é para você ir criando força. eu acredito que o maior envolvimento missional por meio do seu trabalho é fazer com que o seu trabalho alcance outras pessoas, é você encontrar um colega do seu trabalho e falar, não, vamos nos encontrar semanalmente, eu quero me reunir com você, quero falar de Cristo para você e tudo mais. E trabalhos que dá, você levá-los a praticar boas obras por meio do trabalho, tem empresas, por exemplo, que dá cestas básicas e tudo mais, você pode ser o organizador disso, você pode tomar a frente disso em prol da comunidade, do bairro que a sua empresa está inserida, mas eu creio que o mais importante seja isso, é estar atento a indivíduos que estejam precisando e propor intencionalmente de acompanhá-los. Eu posso, posso... Fala aí, Wendel, então, vai lá. Só compartilhar um pouco, contando também uma experiência, hoje eu estou na igreja presteriana de Mairi, estou aqui há uma semana pastoreando essa igreja, mas fiquei sete anos na igreja presteriana lá em Barra do Mendes, inclusive, esses colegas que estão aí falando comigo, todos estiveram lá, pregaram na igreja de Barra do Mendes, estão bem conhecidos da igreja. E lá a gente tem, nos limites, da igreja, uma escola, uma escola presteriana. E no convívio, nesta comunicação, Vinícius, que a gente fez do evangelho ao longo desse tempo com algumas pessoas, digo algumas pessoas, quem? Alunos, funcionários, porque nem todos eles professavam a fé cristã, até hoje, alguns não professam ainda, e também alunos. e ano passado, no mês de outubro, a igreja realizou um batismo e onze pessoas foram batizadas. Das onze pessoas que foram batizadas no mês de outubro, dez foram frutos desta comunicação do evangelho no trabalho. Eram professores que se converteram ao evangelho de Cristo, um rapaz que trabalhava como motorista, trazendo e levando alunos da zona rural. E essas pessoas foram convivendo com a gente naquele ambiente de trabalho e convivendo conosco, foram tendo contato com o evangelho. Hoje, são cristãos professos. Excelente. Show. Eu queria só completar a palavra do Jones sobre a questão da forma de pensar ou pelo menos do foco que deve ter aquele que é um cristão saudável. Eu acho que parte por aí. Nós falamos de questões externas. O Jones falou da questão do relacionamento no trabalho, de como você tem que se aproximar das pessoas, criar relacionamento. O Wendel falou de pessoas que foram batizadas a partir da convivência com ele e com outras pessoas dentro da escola, apresentando o reino. Mas tem uma motivação que tem que estar no coração e na mente de todo cristão saudável. Cristo está voltando. Nós fazemos parte do reino dos céus e o reino dos céus precisa ser anunciado o mais urgente possível. Não é para fazer parte da igreja ou desenvolver cultos formais onde você está, mas anunciar que Cristo está voltando e essa é uma realidade secular, não só espiritual. Ou seja, o seu trabalho não será assim para sempre. a sua vida não será assim para sempre porque Cristo está voltando. E às vezes nós crentes nos tornamos doentes porque a gente se apega tanto ao formato desse mundo que a gente esquece dessa realidade vindoura, dessa realidade que está chegando. Então, essa concepção, essa motivação tem que estar presente no coração 24 horas por dia. Senão, você não consegue enfrentar esse mundo e ser missional, como o pessoal falou. Show. Vinícius? Eu queria aproveitando o que todos falaram aí, fazer um paralelo entre igreja doente barra pessoas, igreja barra pessoas não doentes ou igreja ou pessoas saudáveis. Porque eu acho que o trabalho é onde desemboca tudo isso. A pessoa saudável, ela vai fazer exatamente tudo que foi dito aqui, como o testemunho que o Edel contou aqui, lindo e maravilhoso. e o que eu tenho observado é que com o tempo, infelizmente, o que acaba acontecendo é que cristãos mais antigos se tornam doentes, perdem a perspectiva da vocação para a qual eles existem. E por isso, você não vê isso sendo manifesto no dia a dia das pessoas, no trabalho. Ou seja, de repente, um cristão mais antigo tem a seguinte mentalidade, eu trabalho para Deus quando eu participo do rovô, eu ajudo as crianças, eu participo do coral, ou seja lá, qualquer coisa que envolva a realidade da igreja. E, de repente, o cristão novo, ele está entrando, empolgado, e o coração dele está tão encharcado do evangelho que ele vive a vocação dele sem saber o que isso exatamente significa, quando, no trabalho dele, ele fala de Cristo, ele vive Cristo. Eu não estou dizendo uma pessoa que sai cantando durante todo o trabalho, ou que sai pegando a Bíblia e lendo para os outros. Não, eu estou dizendo para uma pessoa que agora muda, ela não assina mais aquela nota fiscal fria, ela não compactua mais com aquela negociação errada, ela agora dá um testemunho real e quando as pessoas perguntam por que, ela diz, não, porque Cristo é o Senhor da minha vida. Então, eu acho que quando a gente vê isso, a gente consegue olhar para o nosso coração e ver se ele está doente e essa é uma avaliação que eu e você e todos que estão nos ouvindo e que precisamos sempre fazer. Se o meu coração está doente ou se o meu coração está saudável. Se eu ajudo a ser uma igreja doente ou se eu ajudo a ser uma igreja saudável. Show de bola! E eu não tenho mais perguntas para fazer. Vamos partir para a palavra final? Sim. O Johnny já deu a palavra final, né? A primeira coisa que ele falou já foi a palavra final. Acabou, ali acabou. Eu quero dar uma palavra final. Depois você vai mandar essa lista. Eu quero que você mande essa lista para mim, viu? Vou mandar, vou mandar. Vou mandar aí no chat. Põe nos comentários aí. Põe nos comentários. Excelente. Bora lá, então, para a nossa palavra final. Creio que ficou bem claro isso daqui, né? Eu ainda não tive muita resposta, na verdade, estou pensando aqui, sobre a questão da cultura. E aí eu quero propor aqui para a gente fazer um próximo programa falando sobre isso. A questão do crente se relacionando com cultura, música, TV, entretenimento, cinema e tudo mais. Big Brother Brasil e por aí vai. Então, próximo programa nosso. O próximo não, né? Vou propor aqui para a gente fazer um programa sobre isso. Gustavo, eu acho legal você falar isso, mas é que a cultura é muito abrangente. Seria legal a gente tratar de pontos específicos na cultura que a gente consegue trabalhar questões práticas. Excelente. E aí a gente investe um programa inteiro falando sobre isso, né? Beleza, gente. Eu só sabia que Big Brother era cultura. Contra a cultura também serve, né? Pode ser, moço. Tem muito crente aí que assiste. Inclusive, por exemplo, a novela lá da Gênesis. E aí como é que fica isso também, né? Tem diferença nisso? Porque um negócio é da Bíblia, outro não é. Então vamos lá. Nos próximos episódios aí a gente, então, trata sobre isso, sobre esse tema. Vamos para essa palavra final aqui, uma palavra de incentivo, de alerta, ou o que a gente quiser deixar aqui. eu sempre começo dizendo aí para os nossos ouvintes, para quem está, né? Primeiro para os líderes, apoie seu coração no Senhor, fortaleça seu coração nele, para o alvo, foi o que o Rafa disse aqui, né? Olha para Cristo, para o que você foi chamado para fazer, anima seu coração, não caminha sozinho, tem gente disposta a caminhar com você nessa jornada, e você crente também, santifica a sua vida, santifica a sua vida e se você tem sido parte dessa igreja que tem caminhado com dificuldades, ore pela sua liderança, converse com eles, mas se a sua igreja também tem caminhado bem, glória a Deus por isso, permaneça firme nesse propósito aí, tá bom? Minha palavra final é para que você faça uma autoanálise do seu coração, veja se você não é um crente que está doente, olha aí a sua vida de oração, como está, sua vida de devoção, a leitura da palavra, você está com o coração cheio de amargura, de reclamação, tem falado mal dos outros o tempo todo, como está o seu serviço e a comunicação do evangelho, olha para dentro de si aí e confere, coloque diante de Deus, eu sei que Deus, Ele certamente estará te esperando de braços abertos para te perdoar, ser arrependido você chegar diante dele. Minha palavra final vai na mesma direção da palavra do pastor Jones, mas te convidando a fazer uma avaliação não somente do teu coração, também do teu coração e principalmente, mas também fazendo uma avaliação da igreja, do tipo de igreja que você tem frequentado. Observe bem se as características de uma igreja saudável, algumas delas inclusive foram aqui mencionadas, se essa igreja apresenta essas características, porque se não apresenta, francamente, cai fora, procura um lugar saudável para congregar. eu queria falar para você que de repente não é cristão e está ouvindo esse programa aqui. Dizer para você o seguinte, se você convive com uma pessoa que se diz cristã, mas que essa pessoa amargurada, essa pessoa que já foi dita aqui tantas vezes, eu queria dizer que o coração dela está doente, que ela não reflete a verdade do evangelho. A verdade do evangelho, se você quer conhecer ela, eu queria desafiar você a ler a carta de Paulo aos filipenses, que é alguém que encontra alegria, encontra satisfação, encontra paz, mesmo na pior das situações, mesmo nas maiores das dificuldades, ele encontra paz, alegria e satisfação. É isso que o evangelho faz com a gente. Ele excede o que os nossos olhos podem ver e ele nos impulsiona para uma glória muito maior do que a gente pode imaginar. Então, que Deus abençoe a sua vida. Eu vou encerrar só falando para onde você deve olhar. Eu sei que talvez o passado da sua igreja te traga memórias gostosas, memórias que te levam um tempo de alegria, de juventude, mas o tempo não volta. Não tem como você voltar no passado. Olhe para frente, olhe para Cristo e há muita gente nascendo, muita gente precisando do evangelho. então a igreja precisa continuar. Não tem como voltar aos anos áureos. Agora é para frente. Tem gente precisando de você. Seja um crente saudável. Ore, pregue, se relacione e diga e conte sobre o reino dos céus. Tá? Ore para frente. É isso aí, pessoal. Muito obrigado mais uma vez por sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.